Olá, meus amores! Acabei de gravar a abertura de caixa da semana 44 e já vim direto gravar da 45. Olha só, da outra foi uma mini caixa, né? Agora dessa, pelo menos é uma pequena. Um pedido mínimo mais uma vez, mas estou super feliz com ele. Eu abri para lembrar o que tinha, porque quando demoram as caixas e vêm duas ao mesmo tempo, a gente mistura tudo, né? Então vamos lá ver o que tem aqui? Essa é a primeira semana do Vitrine 12. Ah, o Vitrine 11 já está deixando saudade, né? Ah, já vai curtindo aí o vídeo, por favor. Vai ser bem rapidinha também essa abertura. Ah, logo aqui em cima já veio a VP, né? Ai, esse PDA eu achei lindo. Teve quem não gostou da cor, né? Do laranja, mas eu achei lindo, bem alegre. De novo a revistinha do Tup Social, que depois eu vou ler. Mais a respeito. E aí vamos aos pedidos. Primeiramente, olha só. Eu tive pedido de uma caixa de farofa, que estava um preço super maravilhoso. Essa daqui é da Jassi. Jassi, beijo. Uma das minhas clientes que se arriscou a colecionar bistrô. E graças a Deus estão vindo todas as peças, né? Ó, escrito TAPOER aqui. Farofa para acompanhar. Olha que linda. Essa cor que é um marrom meio alaranjado, né? Muito, muito linda. Ai, minha bistrô, né? A minha, ó, lisa por dentro, fosca por fora, maravilhosa. E eu pedi mais uma para mim. Aproveitei também, vocês sabem que eu coleciono a bistrô, né? E eu estou pegando tudo que eu não tenho. Aparecendo, eu estou pegando, né? Que mais que eu peguei para mim? Olha, pessoal, veio nas ofertas da hora esse refreeline de verduras. Eu tenho de legumes, né? Que a tampa é azul. Até mostrei no meu vídeo aqui do Novembro Azul. Ó, verduras são saudáveis. Na cor verde. Olha que verde bonito. Toda fosca, né? Por fora, ó, escrito TAPOER aqui. Lisa por dentro. Linda, linda, linda. Agora falta para mim aquelas menorzinhas, sabe? Mais fininhas. Eu acho que é na cor rosa, né? Eu vi as meninas mostrando na cor rosa. O que mais que eu tive da linha bistrô? Olha, da Celine, a minha prima, que está fazendo o enxoval, que foi contemplada no consórcio. A última peça dela, ela aproveitou a oferta da caixa de chocolate, que está imperdível. Olha, todas essas peças aqui, a de farofa, que está numa super promoção, a de chocolate, se você gostar, ainda dá para pedir. Porque aqui em São Paulo, amanhã vai abrir o site, a terceira semana do Vitrine 12. Então, ainda dá tempo de pedir. Olha que linda. Chocolate é uma tentação, é mesmo, né? Não sei vocês, eu sou chocólatra. Sou, eu amo. Olha, escrito Tapoera aqui, esse lilás lindo, com o preto. As caixas de chocolate, café e erva mate são pretas. Primeiro, para não manchar. E segundo, para manter o aroma, o sabor do café, do chocolate, da erva mate. Linda, linda, toda fosca por fora, lisa por dentro. Um beijo, Celine. Muito feliz que você completou sua coleção. Aí, da linha PB, o que está na promoção, que ainda dá para pedir também? A de fubá. Essa daqui é da minha mãe. Minha mãe pediu para ela. Minha mãe ama um bolo de fubá. E ela ainda não tinha. E ela coleciona a linha PB, né? Ó, fubá, biscoito, rosquinha, bolo da vovó, bolo da minha mãe, né? Sopa, café da tarde, sequilhos, milho, tradição, meu fubá. A linha PB linda, né? Que tem todos esses dizeres. Eu acho um charme. Toda fosca por fora. Ó, Tapoera aqui no fundo. Tapoera na tampa. Todas as caixas de mantimento são assim, né? Foscas por fora, lisa por dentro. Então, mãe, beijo para você também. O que mais que eu tive pedido? Olha, nas ofertas da hora. Apareceu esse combo. De duas Ecos, de um litro, na cor azul. Nossa, estava um precinho muito, muito camarada. Aí, a Celine, essa minha prima que foi contemplada no consórcio, ela queria, né? Uma Eco de um litro. E uma outra prima minha, a Winnie, queria também. Aí, eu mandei mensagem para as duas e falei, ó, tem essa promoção. Elas amaram. Aí, a gente pegou a oferta. E uma Eco é da Celine e a outra é da Winnie. Winnie, um beijo também. Olha que linda. Escrito Tapoera aqui, ó. Ela é translúcida, né? Muito linda. Tampa Flip Top, ó. Escrito Eco. Essa daqui é um tamanho legal para pôr na geladeira, para você carregar. A de um litro, por exemplo, para você levar no trabalho, né? Você leva ela cheia e você consegue medir bem quantos litros de água você toma. Se você quer tomar dois litros, você sabe que tem que tomar duas dessas cheias. Então, facilita bastante. Então, foram duas iguais a essa. Aí, o que eu peguei também? Essas daqui eu peguei para mim. Eu fiz o vídeo aqui dos Refreeline Minis, mostrando, né? O que cabe aqui dentro, como é bom para quem tem criança, especialmente, né? Para levar na lancheira um bolinho Ana Maria, bisnaguinha. E eu achei tão linda essa cor, eu acabei pegando mais dois. Peguei dois nessa cor. Eu acho que é lavanda, né? Deixa eu ver se está escrito. Não está escrito. Mas, se eu não me engano, é lavanda. Esse roxinho é muito lindo. E ela encaixa uma na outra. É tipo empilhável. Esse formato dela aqui no fundo. Dá direitinho na tampa. Então, é bem legal. Muito bom. Tem várias utilidades. Eu mostrei aqui no vídeo. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no final. O vídeo bem curtinho. Aí, para mim também, eu peguei uma tampa. Nossa, eu estou para pegar essa tampa faz tempo. É uma tampa para a minha tigela Premier. Ela está um pouquinho rasgada aqui, aqui também. E sempre eu esqueço quando eu vou passar pedido. Depois eu falo, meu Deus, eu esqueci. Dessa vez eu lembrei. Então, é minha essa tampa. É ótimo ter reposição de tampa, né? Aí também tem uma tampa que é igual a essa. Que é para a minha prima Celice ser um beijo. Que é para a caixa de sal dela também. Que está... A tampa está um pouquinho rasgadinha. Então, ela pediu. É igual a da Premier e da caixa de sal, né? Então, é dela. Ela também me pediu mais duas de biquinho para o bebezinho dela. Que ele morde. O bebê geralmente morde, né? A tampinha. Ela tem aquele copinho safari. E que bom, né? Que tem as reposições. Aí ela já pediu duas. Para já ter uma guardada. Caso ele morda essa daqui também. Então, um beijo para o Ravi. Beijo, Ravi lindo. Que é o filhinho dela. E aí, de incentivo. A gente teve essa... Essa tigelinha atualité. Que é a falam travessa, né? A atualité vermelha. Muito linda. Que eu já fiz vídeo aqui no canal. Fazendo mini pizza nela. Que inclusive foi a Marcela com dois L's Graciano. Que me ensinou essa receita maravilhosa. Um beijo, Marcela. Se você ainda não segue a Marcela. Não se inscreveu. Não conhece o canal dela. Eu vou deixar o canal dela aqui na descrição. Vai lá. Que tem muito vídeo legal. E ela está rumo a mil seguidores. Está chegando perto. Então, vamos lá ajudar ela. Olha que linda. Toda fosca aqui. No meio brilhante. Aqui em volta brilhante. Esses detalhes fazem diferença, né? Olha só que linda. E ela é perfeita para você guardar a mortadela dentro. Cabe direitinho. Você coloca a mortadela na geladeira, que é redonda. Ó, por dentro. Aqui ela é fosca. Aqui nas bordas é lisa. Lembrando que quando você for colocar no micro-ondas, é sem a tampa, tá? E a tampinha. Muito, muito linda. Esse vermelho, né? Que agora a Tapo Air está postando no Natal. A cara do Natal. E aí, incentivos. Vou deixar por último. Aqui eu estou muito feliz que eu vou mostrar para vocês. Bom, a Pate Cereal veio rosinha bebê de novo. Nem vou abrir. Todo mundo já conhece. Ó, na caixa da semana 44, que eu acabei de mostrar, veio vermelha, né? As fazinhas de pate. Na semana 45 veio novamente esse rosa, mais escuro. Ai, eu estou muito feliz. Ainda bem que eu pedi seis. Eu pedi seis miniaturas. Deixa eu pegar uma que está mais fácil de abrir. E veio nesse rosinha, gente, na cor da Pate Cereal. Não, eu vou abrir para mostrar. Eu estou muito emocionada. Na hora que eu abri a caixa da semana 44, eu falei, poxa, veio outra cor. Veio aquele azulzinho, né? Só porque eu pedi duas. Só faltava vinho amarelinha na semana 45, que eu pedi mais. Mas, não. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Ai, eu estou muito, muito feliz. Muito, muito mesmo. Eu pedi seis e no meu próximo pedido eu vou pedir mais. Ai, crendo que vai vir ou azul ou rosinha. Não vai vir amarelinho. Então, é isso. Acabou. Esse foi meu pedido. Espero que vocês tenham gostado. Curte aqui o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho para você receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo. Eu estou sempre postando as ofertas da hora, fazendo, abrindo caixa, demonstrando produtos, postando as vitrines, as VPs, enfim. Você vai ficar super informado se se inscrever aqui no canal e ativar todos os sininhos. Todos. Quer dizer, todas as notificações. Ai, hoje um beijo especial. Mari Figueiredo. Aniversário dela. Maravilhosa. Também vou deixar o canal dela aqui. Se você ainda não conhece, vai no canal dela. Mari. Ela é uma pessoa maravilhosa mesmo. Ela está sempre ajudando todo mundo. Uma super amiga. Um coração gigante. Mari. Que Deus te abençoe grandemente, viu? Que cumpra todos os desejos do seu coração. Que você tenha um dia maravilhoso. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que você também tenha um domingo maravilhoso. Amanhã é feriado. Um feriado maravilhoso também. Junto com a sua família. Vamos aproveitar a nossa vida, né? A nossa família. Que a gente tem saúde. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Beijo.